Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui porque eu vou gravar um vídeo na piscina Com meus amigos eu vou mostrar tudo pra vocês daqui a pouco Então agora bora pro vídeo Oi gente, agora eu estou com meus colegas e está sendo muito legal Se inscreva no canal Agora eu e a Graça e vamos dar um super pulo Gente, olha quem está aqui comigo, nós vamos para o lado de novo, só que é eu e o Daniel Um, dois, três e já! 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 Um, dois, três e já!